Deputados estaduais e servidores públicos do Poder Executivo Estadual discutiram sobre a dívida de 27 milhões de reais do plano MT Saúde. A reunião aconteceu ontem em Cuiabá. A audiência para debater a situação crítica do MT Saúde foi solicitada pelo deputado estadual Allan Kardec. Essa audiência pública justamente ela vai direcionar quais são as medidas que tanto a Assembleia Legislativa quanto a população, em especial, quem tem o plano de saúde, o MT Saúde, vai tomar. O grande gargalo da situação é, todas as vidas hoje vinculadas ao MT Saúde são descontadas na conta, na conta do seu servidor, o MT Saúde. E aí a gente vai fazer uma pergunta aqui para o diretor, quanto está faltando no caixa do MT Saúde para se pagar e regularizar todos os nossos fornecedores do MT Saúde, os hospitais conveniados, clínicas conveniadas. Como o governo tem feito esse repasse mensalmente, não tem feito o repasse, quantas vidas são? 20, 25, 26, 30, já chegou a 37? Então são questões que a gente precisa saber. Se tem 20 mil vidas ativas descontadas no salário, nós precisamos ter então, no mínimo aí de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais todo mês na conta do MT Saúde. A dívida do MT Saúde é de 27 milhões de reais. Por isso, o atendimento em diversas unidades de saúde tem sido paralisado. A gente precisa abrir esses números, a gente precisa ter exatos esses números na nossa mão para saber qual é essa dívida, por que está com essa dívida. E eu sou contra fechar um plano de saúde que já deu certo. Eu acho que a gente tem que estudar isso junto com os sindicatos para ver se a gente tem a possibilidade de ter gestão disso, trabalhar de uma maneira com responsabilidade. Não dá para a gente também simplesmente fechar ou falar, vamos continuar do jeito que está. De um tempo para cá, a gente tem sido muito mal atendido, é uma lástima. Um plano, que na verdade não é um plano de saúde, é uma caixa assistencial, ele não é registrado na ANS como plano de saúde. Então a gente teve uma derrocada muito grande. Por volta de 60 mil vidas, já foi coberto em torno de 60 mil vidas, hoje não ultrapassa 25 mil vidas. Nós não temos uma rede, o MT Saúde não tem uma rede assistencial no interior do Estado e em Cuiabá está nessa situação que a população tem acompanhado, a imprensa tem acompanhado. O presidente interino do MT Saúde esclarece que a pasta tenta reverter a situação. Nós estamos fazendo, formando um plano de pagamento para os valores em atraso, né. Isso está sendo discutido junto com o Tesouro Estadual. Vamos apresentar um plano de pagamento dos valores reais devidos, né. E os valores mensais, a gente pretende manter eles atualizados. Nós estamos conversando com toda a rede, né. Estamos pedindo um voto de credibilidade da rede. Nós vamos começar a fazer os pagamentos que dê sustentação na rede nesse momento, para que a gente consiga, num segundo momento, fazer essa reavaliação dos valores. E com isso, com certeza, manter o plano funcionando e sustentável.